E aí Murilo Sena E aí Jair da Rocha O bagulho aqui tá louco hein mano É só pedrada Aqui o som tá pesado hein mano Chama Toda, toda, toda rebaixada Essa saveira é agressiva Com seu aro 18 ou de rolé na avenida Vou ligar o som no 12 pra curtir carulheirada Bora fazer barulho na saveira ou rebaixada Olha só, olha só, olha só que coisa boa O som bate no peito e eu vou tirando uma onda Olha só, olha só, olha só que maravilha A vibe tá mil graus e eu de olho na menina Olha só, olha só, olha só que coisa boa O som bate no peito e eu vou tirando uma onda Olha só, olha só, olha só que maravilha A vibe tá mil graus e eu de olho nas menina E aí Murilo Senna E aí Jair da Rocha O bagulho aqui tá louco, hein mano É só pedrada Aqui o sol tá pesado, hein mano Chama Ai Toda, toda rebaixada Essa saveira é agressiva Com seu aro 18 Tô de rolê na avenida Vou ligar o som no 12 Pra curtir com a mulherada Bora fazer barulho Nossa saveira é rebaixada Olha só, olha só, olha só que coisa boa O som bate no peito e eu vou tirando uma onda Olha só, olha só, olha só que maravilha A vibe tá mil graus e eu de olho nas meninas Olha só, olha só, olha só que coisa boa O som bate no peito e eu vou tirando uma onda Olha só, olha só, olha só que maravilha A vibe tá mil graus e eu de olho nas meninas Que, 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 que Ei, 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 ei